Maíra convida você! Só um preview, tá? Só um aperitivo pra vocês terem uma noção do que vem agora pra vocês aqui no Maíra convida. Desfile da Arezzo, a loja que me calça aqui no programa. E agora com vocês, olha, um lançamento especial da coleção Verão 2016. Não é um luxo? Não é um arraso? Deixa eu receber minha convidada especial da noite, Thaís, hein? Pra cá, Tha! Bem-vinda! Ai, que bom receber você aqui! Obrigada, obrigada pelo convite! Até que enfim deu certo, Tha! Verdade, demorou, mas chegou. Mas chegou, sente-se, fique à vontade. Obrigada. Me conta, a Arezzo tá cheia de novidades e com a Giovanna Antonelli. Lindíssima, belíssima. Garota propaganda. Isso mesmo, Maíra, a campanha tá linda. A Arezzo, como não poderia deixar de ser, é uma marca extremamente democrática. Eu acho que atende, assim, todo público. E essa tendência que a gente vai mostrar pra vocês, essa coleção, na verdade, que a gente vai mostrar, ela depõe totalmente nesse sentido. Sim. Que é extremamente democrática mesmo. Versátil, né? Versátil, isso mesmo. Nossa, tem os baixinhos, tem as rasteirinhas, os tênisinhos que eu estou apaixonada. Apaixonada, que eu já comprei muito cada cor. Isso mesmo, Maíra. Deliciosos, né? Confortáveis. Mas tem as altas, né? As sandálias, os saltões, assim, até os... A gente diz que são as inspirações. Sim. Então, hoje nós vamos trazer um pouquinho pro teu telespectador, teu público. Ah, que gostoso. É, e os nossos clientes também. Nós vamos mostrar um pouquinho das inspirações, a loja Arezzo. E não só nos calçados, né, tá? E não só nos calçados. Os acessórios no geral. Jeterias, brincos, pulseiras, calçadas. Sim, eu estou com os acessórios da Arezzo hoje, depois eu vou mostrar pra vocês. Isso, meu também, meu também. Que lindo, tá? Eu também. Arrasou. Você está uma gata. Obrigada. E a minha é do Gladiadora. Obrigada. Gladiadora, que é um crazy agora da estação, da nossa coleção. A sua sandália, olha que luxo. A sandália Isabeli, a minimalista, né, também. Olha, gente, que graça. Gente, entendeu? Que é uma aposta. Ai, mostra aqui, Pedro, por favor. Corta aqui pra gente. Olha que graça. Adorei. Super delicada, super fina, né? Isso, deixa o pé, assim, sensual, ele é mais nu, minimalista mesmo. Isso mesmo. Não tem muitos detalhes, mas é bem bacana. E a Gladiadora, que está um arraso. Um arraso, luxo. Demais. Tem a preta dessa. A linha mesmo, a perna, deixa a mulher elegante, sexy. Super sexy, né? A Gladiadora tem esse quê de sexy. Tem, exato. Mas a gente tem as Gladiadoras rasteiras também, que nós vamos mostrar. Verdade, que é uma delícia. Pra quem não gosta de saltão, mas quer estar na moda, tem as rasteirinhas. Pois é. Vamos começar. Vamos começar, vamos lá. Pode entrar. Na verdade, só rapidamente, assim, a Arias, ela se inspirou em três principais décadas da evolução da moda. Olha. Então, começando nos anos 70. As setentistas. Isso. As setentistas, nós vamos chamar a Bruninha, vem pra cá, Bruninha. Agora sim, vem pra cá, Bruninha. Bruninha. É, dentro dessa década aí do setentismo, a gente traz as Gladiadoras, a gente traz aquela pegada do hippie mesmo. Certo. Então, são as bolsas saco, as franjas, que vem muito forte. As Gladiadoras, como eu disse, nesse caso, a Gladiadora Rasteira. Olha que graça, gente. Claro que ela tá, né, um pé de cada cor aí pra mostrar os modelos. Com as duas cores mesmo. Tá. E as bolsas, no caso, a bolsa caramelo, que tem uma, que é 3C. Olha o material dela, que lindo. Um trabalho bem artesanal, belíssima. Essa daqui, que é um couro... A preta. Troco, preta. Que é básico, olha. Isso. Mas tem todo um charme, né? Dá uma viradinha, assim, na bolsa, Bruninha, que ela tem uma fivela na frente, a bolsa preta. Olha que graça. Aí. Chiquérrimo. Bem bonita. Dourada. E também não posso deixar de falar dos acessórios. Os brincos, os colares da Arezzo. Sim. Braceletes também. A Bruninha tá toda com Arezzo, né? Toda com Arezzo. Ah, e elas estão vestindo, depois vem a Lêce também, mas elas vão vestindo looks da Scala, não é? Isso. Eu quero agradecer a Fabrícia da Scala, que vestiu as meninas, então ficou bem bacana. Uma graça. É um modelador, eu acho que é ideal, assim, pra quem quer vestir, né? Colocar um vestido e fica o corpo bem bonito. Como certeza. As modelos ajudam, mas o vestido também é maravilhoso. Que legal, é verdade. O vestido é lindo, a Scala tá completando, acho que, cinco anos de loja, não é? Amanhã. Isso, isso mesmo. Parabéns, viu Fabrícia? Um beijo pra você. A coleção tá incrível. A gente espera fazer o lançamento da Scala aqui também, né, Fá? Ainda dentro dessa mesma inspiração, dessa mesma tendência. Obrigada. Pode vir agora, Lêce. Lêce vem com uma outra proposta, né? Isso. Também trouxe dois modelos diferentes. A primeira aqui, que é uma sandália... Na verdade, vamos falar da de lá, então, que são os tons mais terrosos, o camurça, que é muito forte. Isso. A gente tem as sandálias com amarração, que não chegam a ser a gladiadora, mas elas têm uma amarração que também deixou, né, a mulher sensual. Então, do lado de lá, a bolsa com franja, que a franja também deixou de ser uma tendência de uma única estação e tornou-se um clássico mesmo. É, é mesmo. É indispensável, né? Tanto nos calçados, nos acessórios, a franja vai bem com tudo. E podemos ver que as próprias sandálias com amarrações ficam bom também com a bolsa mais estruturada, que é uma bowling bag, né? Olha que linda. Que é aquela maletinha. Fica muito bonita também. Olha que show. Essa outra sandália, né, que tá no outro pé da Lace, a gente pode destacar que é tipo uma mini gladiadora, assim, né? Mini gladiadora, isso. Ela é uma gladiadora, só que ela é mais baixa, né? Não chega a ser até... E é na bela, né, tá? Olha que graça. E é na bela, super confortável, ó. Super. Uma graça. Super diferente o modelo dela. E os tons, que são super neutros, fáceis de combinar. Então, são bem bacanas. Olha só, amei essas opções. Então, são calçados, bolsas, tem as clientes que são fiéis da Arezzo, né? Não tem jeito. Isso, isso, exatamente. Que gostam, a gente sabe da durabilidade, né? Do couro. São todos produtos em couro. Então, a gente tem realmente, muitas clientes, elas gostam bastante. Nossa, arrasou, Lise. Um beijo, viu? Tá linda. Será que a Bruna já tá pronta? A Bru já deve tá voltando com o novo look, né? A Arezzo fica lá no Marília Shopping. A gente fez recentemente o coquetel de lançamento de vocês, né? Isso, você foi lá nos prestigiar. E é legal que a Arezzo sempre faz isso, né? Tá com as clientes. Sempre lança. Sim, hoje mesmo nós tivemos um chá da tarde também com as clientes. Certo. E a gente tem uma boa adesão, né? É bem legal. Sempre promovendo eventos, né? Pra elas. Ali dentro da loja mesmo. Porque a equipe Arezzo é grande. É grande. Ó, agora a Bruninha vai vir com uma outra proposta. Uma outra proposta. Na verdade, ainda dentro dessa tendência, nos anos 70. O jeans vem muito forte, tanto nas roupas, né? O look total jeans é muito presente. Olha como cai bem. Ele é uma tendência, assim, super atual. Sim. Olha que lindo, gente. Tanto na bolsa, né? O tom. A gente tá com essa construção de sandália, que são as plataformas. Com esse salto mais alto. Ai, que legal. Tem a Anabella, que é extremamente confortável. E temos também a plataforma. Aham. Adoro. Mas se for não ter uma meia pata, compensa bem esse... É um super conforto. Eu adoro esse tipo de salto, que tem essa meia pata. Porque não cansa. É conforto, assim, garantido, né? Garantido, exatamente. E essa Anabella tá uma graça, né? Tá linda, a bolsa sátil. É, essa bolsa. Essa bolsa que a Bruninha tá mostrando, ela pode ser usada até de duas maneiras. Ah, é? Porque ela tem esse lado jeans... Quer trazer aqui, só pra eu mostrar? Mostra pra gente, tá? E ela tem esse... E a gente pode virar... Ai, que bacana. E ela fica na outra cor. E ela fica na outra cor. No tom neutro. Só com os detalhes neutro. Ai, gente, que luxo. Arrasou. Então são duas bolsas em uma. Em uma. Duas em uma. Isso mesmo. Ai, que legal. Adorei. Toda em couro também. Belíssima. Olha os acessórios, da Bruna. Que lindas essas peças. Bem rústico, né? Sim. Mas que traz essa tendência também. Ai, adorei. Do artesanal e tudo mais. Bom, virando, né, Bruna? A gente tem outra bolsa, assim, bem diferente. Que é um modelo mais clássico. A bolsa sátil, né? A sendo usada aqui no antebraço. Ela é mais clássica. Mas a Arezzo traz a modernidade nos barbicachos. Esses cachos bem grandes trazem essa pegada também da franja e do hippie mesmo. Mas com a outra proposta. Pra atender a cliente que é um pouco mais clássica. Que legal. Arrasou, Bruna. Olha, chiquérrimo. E a plataforma, né? Agora vem, já começamos a entrar no... No verão. No verão. O colorido da estação. Colorido. Olha a leste aí, gente. Que linda. Ainda também nos anos 70. O hippie muito forte. As espadriles. Essa estampa, né? Olha que graça. A bolsinha saco. Chegou... Essa bolsa chegou hoje. Ela é lindíssima, colorida. Moderniza... Que graça, né? É. A cor. Jovem, atual. Moderniza qualquer visual. Aham. Atualiza qualquer visual. É isso mesmo. Né? As cores são incríveis. Né? Bem modernas e tendência já pro verão, né? Tá? Combinam com tudo. É, desde agora, que nós estamos no comecinho, até o alto verão, aí lá pra dezembro, né? Que é um pouco mais forte o colorido. E as espadriles com a biqueirinha de crochê, que é muito legal. Essa amarração no tornozelo fica super delicada. Olha isso. É mesmo? Não é? É mesmo. Nossa. Essa anabela... Meio que pede bailarina, né? Uma coisa... É. Exatamente. Nossa, olha que graça, gente. E a outra... A outra que é uma anabela também. Também. E tem o salto dela com detalhe em madeira. Gente, que graça. Adorei. Com a amarração. Essa amarração pode subir até um pouco mais a perna ou mais baixinha, pra aquela mulher que não quer... Que não gosta muito, alto. Muito ousada. Exatamente. Gente, e essa bolsa rosa tá linda. Adorei o tom. Lindíssima, não é? Adorei o tom. Rosa, um pink. Ai, gente, fica louca com bolsa, sapato. Exatamente. Ela tem um tamanho bacana também, um tamanho legal, né? Não é aquela saco muito grande. Sim, ideal. Perfeita. Ideal. É, corte a laser ali, né? Eu tô vendo. Gente, é o desfile da Arezzo. A Arezzo, coleção nova já. Então, verão 2016, pra vocês, sucesso. Mas tá tão mais quente. Mais do ano. Ai, mais gostosa, né? A mais quente, a mais gostosa, aquela que a gente olha e quer todas, né? Que é tudo. Isso, a gente olha realmente e fala, meu Deus, não sabe nem qual que escolhe. São tantas lindas. Ô, Thay, e sempre a Arezzo tá recebendo, mesmo durante a coleção ali, né? Toda semana a gente recebe novidade, às vezes até duas vezes na semana. Eu tenho... Olha que show. É legal também que o público pode acompanhar a gente pelo Instagram, pelo Facebook. Os posts que vocês fazem todos os dias. Que a gente faz todos os dias. Todos os dias, todos os dias mesmo. Ai, que bacana. A gente posta. Atualiza o cliente Arezzo, né? E os produtos que vão chegando. E a Bruninha, tá? Tá pronta? E aí, Brun? Pode voltar aqui pra gente? Obrigada, beleza. Arrasou. Os preços eu achei o máximo. Tem que estar super acessíveis lá na Arezzo, né? É, exatamente. Que dá pra comprar bastante. Exatamente. A gente tem assim, desde o 99 até o maio. Olha que linda. A Brun volta com essa proposta também coloridora. Bem colorido. Aí já é uma proposta com uma bolsa um pouco mais social, porém com a cor, né? Que é totalmente atual. Tá. A bolsinha saco com uma outra pegada, um pouco mais mole mesmo. Sim, e menorzinha, né? Menorzinha, jovem. Tá. Olha que show. E essa sandália, a plataforma com a Anabella também, que é toda bordada. Que graça. Extremamente artesanal, mas a parte de cima dela é um tom nude, que combina. Super neutro. Neutro, fácil de combinar. Olha isso, gente, a plataforma dela. Que graça. É linda, né? Toda desenhada, parece que tá desenhada ali, né? Toda desenhada. Isso. Não, é belíssimo. É um trabalho muito artesanal. Realmente, olhando... De perto, assim. Olha só. Ele fica muito bonito. Arrasou, Bruna. Na outra plataforma, se puder virar pra gente, tem a meia-pata grandona, que dá um super conforto aí. Exatamente. Com saltão colorido. Gostam, as altas também. É uma delícia esse salto. Eu adoro. E os acessórios também, né, Bruna? Olha, vamos mostrar o brinco. O brinco, o brinco, o chiquérrimo. É, eu vejo que a Ariza tem bastante acessórios diferentes, assim, ousados, não é? A gente não trouxe, mas nós temos os cintos, nós temos as carteiras. As carteiras, como opção de presente também, né? É, como opção de presente, porta-nique. Eu acho que tem um mix de produtos bem variados. Então, também, se quiser o presente, né, e fazer um necessaire, a gente tem... Com um kitzinho. Com um kit, exatamente. Não, quem não gosta, né, de Ariza? Gente, uma marca super tradicional, tem muito tempo de Ariza no mercado, né? Tem, tem, tem bastante. 72 anos, na verdade, no Brasil, Ariza. Olha que legal. E agora com a Giovanna Antonelli, né? Ai, que tudo. Lindíssima, lindíssima. Estrelando aí a nova novela, né, das oito. Verdade. E ela é chiquérrima. Olha, agora a gente já entra numa outra década, que é a década dos anos oitenta. Que é uma linha mais festa, né, Carla? Tem aquela pegada das discotecas, da liberdade lá, de expressão e tudo mais. E aí, essa daí é a linha Glam. Olha. Que é pra aquela cliente mais sofisticada, mas que ela é usada. Sim, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É. A gente diz que a mulher que realmente coloca uma sandália dourada, um jeans... Nossa, fica super elegante. Ela quer chamar atenção, mas ela tem propriedade naquilo. Ela tem... É mesmo, a personalidade tá ali, né? A personalidade forte, exatamente. Nós temos as flutts também. Ai, essas flutts. Que aí já é pra uma linha mais festa, né? São lindas. Olha essa bolsinha, gente. Que tem a opção, né, da corrente ali pra colocar na lateral. A lateral ou... Isso. Como a Alice tá usando. Isso. E essa tiara, gente? Pois é, então. Essa tiara tá uma graça. Exatamente. Nessa coleção, ela inclusive entrou nessa vibe das tiaras. Todas também com pedraria. A gente adora. E ela é muito linda, muito bonita. Muito linda mesmo. Linda, linda. E essas sandálias estão luxo. Amei. As duas no dourado. Um modelo bem diferente do outro. Metalizado. A gente chama de linha... Metalizado. De linha plan, né? Que é pra mulher amorosa mesmo. Olha, luxo. Luxo. Chiquérrima, Alice. Uma graça. Obrigada, viu? Muito bem. Obrigada. A Bruna entra com... A última inspiração da Areja nos anos 90. Gente, como tá em alta, né, tá? Que traz o minimalismo. Essa proposta. Minimalismo das cores. O gráfico PIB é o mais clássico e é a combinação mais atual, assim, no mundo da moda. É o preto e branco. Olha que chique. É muito elegante, né? Ele é muito chique. É, é isso mesmo. Muito chique, exatamente. Olha essas bolsas, gente, divinas. É uma mulher sofisticada. Você pode ver que a bolsa, inclusive, além de ter essa combinação do preto e branco, ela é toda de 3C, um produto todo em couro também. Todo trabalhado, né? Todo trabalhado. Linda, linda, né? É. Aquela... É, a outra, né? Olha que graça. Essa bolsa, ela tem duas alças, uma mais comprida, a outra alça um pouco mais curta, menorzinha. Também um 3C, que parece um xadrez. Um xadrez, é isso que eu ia falar. Gente, tá ao máximo essa bolsa. Muito bonita. E a Anabella, que gente, assim, é um case de sucesso essa Anabella. Aham. Extremamente confortável. E olha o detalhe no salto. Vamos mostrar, Anabella. Gente, tá uma graça essa sandália. A sandália, tá um luxo. Desce ali, Paulinho, pra gente. Olha que graça. Preto e branco e super delicadinha. Delicada. Com conforto só. Com confortável. O detalhe no salto dela é muito moderno. Olha atrás. Isso mesmo, Bru. A Bruna vai virar. Olha isso. Muito bonito mesmo. Chique demais. Atualiza o visual, né? De qualquer... Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Isso mesmo. Uma graça. Uma graça. Adorei. Adorei. Eu adoro o branco e preto, né? Tá aí no cenário. E os acessórios também. É, então. Pois é. É maravilhoso. E os acessórios com as pérolas também. Uhum. A Arezzo tem essa... Olha essa mistura de pérola com pedra. Então... Show. É um mix de texturas mesmo, né? Nos acessórios. Tanto pedra como os metais. A pérola. Olha só. Chiquérrimo. Muito bonito. Eu acho que... Ai, arrasou. A Lê se vem mais com uma proposta? Vem pra cá, Lê. Isso mesmo. E aí... Também reforçando essa questão do branco, que agora o branco nesse verão é novidade, mas ele vem com tudo. Olha que linda essas bolsas brancas, gente. Então... Essa bolsa que parece uma cesta mesmo, né? Vem com essa pegada da cestaria. E a outra bolsa... Olha só, gente. Lembra aquela cadeira, né? Isso mesmo. Nossa, certeza. Tem uma em casa, gente. Super antiga. Olha que linda. Como voltam. Voltam, né? As tendências. Que lindas. Elas voltam um pouco mais modernas. Que branco é tão chique, né? Muito bonito. Bonito, chique, elegante. Ela é clean, né? É clean. Ele fica aquele visual limpo, né? Super limpo. É isso mesmo. É isso mesmo. E a plataforma também. Descendo as plataformas, é. E tem os 3Cs e a ráfia, que também agora, assim, no inverno ela vem muito forte. Aham. Olha que show. Tem uma que é no branco e preto, né? E a outra no tom nude. Nude com branco. Tá super... É. Em alta. Ai, adorei. Então, são duas opções do mesmo modelo. Aham. Chique, é, irmão. Então, é o lançamento da coleção Verão, já 2016, Arezzo. Isso mesmo. Ai, eu fiquei muito feliz de você estar aqui, viu, Thaís? Eu que agradeço. Para representar a loja. Eu que agradeço. Nossa, eu queria muito que vocês viessem. Todo mundo no programa. Imagina. E convido todo mundo para ir lá, para conhecer, né? A coleção que está belíssima. De perto, ela é ainda mais incrível, mais encantadora. Mais linda, é isso mesmo. Mais maravilhosa. Tenho certeza que vão ficar na dúvida, assim, de qual escolher. Com certeza. Que tão bonita que ela está. Eu estou ali toda semana, então a gente vê sempre as novidades chegando. É uma delícia. A gente fica enlouquecida mesmo, sabe? É isso. A Arezzo é tudo de bom, realmente. E essa coleção está diva. Obrigada, Lê. Sim. Um beijo. A Bru já foi? Já encerrou? Ah, ela vem com outro look? Ah, tem mais um look. Temos mais um, dá mais um tempinho. Olha, então, pode deixar a chave de ouro, inclusive. Olha. São, são, essa sandália, né? A sandália da campanha, inclusive. Braque preta. A bolsa Nelly. Ah, tá. Né? A bolsa também, bolsa saco, com todo esse trabalho. Olha que chique. Demais. Né? Uma bolsa com alça de corrente. Enfim, ela tem toda a sofisticação da coleção de verão num único produto. Demais. Então, ela é lindíssima. Eu tô mostrando aqui, né? Aham. Então, ela está lindíssima. E as sandálias, que tem também nas duas opções, a sandália de amarração. Branca e preta. Branca e preta. Muito sensual, elegante, o salto confortável. Demais. E essa daí vai estar. É pra ter uma de cada, né? Vai no guarda-roupa. Essa vai estar nas revistas, vai estar aí no Instagram, da Arezzo Oficial, Instagram, Facebook. Olha que show, Bru. Arrasou, viu? Deixa eu mostrar aqui o catálogo, Paulinho, com a Giovana Antonelli. Então, esse look da Bruna tá no catálogo, então, da coleção nova, né? Da campanha. Olha que show. Arrasou, tá? E ela é demais. Ela é linda, né? Ela é linda, ela é simpática. Ela é linda, simpática. Gente, ela é incrível. Por isso que ela foi a escolhida. Diz que... Olha só. E que tem uma super identidade com a telespectadora mesmo, né? A Giovana Antonelli. A gente sabe que tudo que ela lança e recomenda vira sucesso. É verdade. Então, a gente me escolheu. Hoje eu me inspirei. Você tá linda. Tá linda com os acessórios da Arezzo. Na Giovana Antonelli, verdade. Meus acessórios, os da Thaís também, né? Da Arezzo, eu adorei. Foi uma foto que eu fiz da Giovana, que eu fiz a minha prazer. Essa combinação, olha que graça. Vou mostrar pra vocês. Depois eu mostro de pertinho. Quer mostrar agora? Pô, ó. Ó, que legal. E aproveita já mostrar meu anel. Que é lá da loja Arezzo também. Olha que lindo. Chiquérrimo. E as francesinhas que a Cláudia Gomes fez, né? Lá do Espaço Leandro Gustavo, são inspiradas também na Giovana Antonelli. Mostrando aqui minha gladiadora, Paulinha. Vou aproveitar e agradecer a Edna também. A Monicure lá do Espaço Leandro Gustavo. Fez minhas unhas do pé hoje. Obrigada. Os esmaltes lindos. I love New York. Ah, adorei. Obrigada, Edna. Um beijo pra você. Minha gladiadora e a sandália da Tha, incríveis, da Arezzo. Tá, muito obrigada. Adorei o que você expôs ali pra gente. Ali a gente trouxe alguns modelos que são mais baixos, né? Do dia a dia, da linha conforto mesmo. Sim. Ideais até pra presente. As sapatilhas. As sapatilhas de matelacê. Até a bolsinha menorzinha, o Paulinho vai fechar ali rapidinho. É, as sandálias, as rasteiras, a sandália Birken, né? Que também tem essa proposta mais espojada. E as sandálias minimalistas também. Que tá ali pra ver. Na verdade, chegaram recentemente e a gente quis trazer pra vocês conhecerem. Tá, muito gostoso. É bom falar com quem entende, com quem fala bem, com quem deslancha como você. Se tiver mais tempo, a gente fica aqui, né? A gente traz mais. Dá pra trazer a loja inteira pra casa. Como combinou o próximo? Eu acho. Então tá bom. A gente tem que estar sempre aqui com a gente. Obrigada. Foi um prazer, viu? Obrigada a vocês. Parabéns. Até. Obrigada. A coleção tá linda. Então tá bom. Muito obrigada. A vida convida você.